Pesei, pesei. Meu Deus, meu Deus, eu tenho. Você tá pras cabeças, velho. Você tá pras cabeças. Muito pesado, mano. Caraca. Pega a visão dos meus pits, mano. Pega a visão dos meus pits, pega a visão dos meus pits, camisa da França. Alguém, por favor, pega a visão dos meus pits. Vocês estão avaliando isso aqui? Vocês estão achando que vai ser fácil vocês usarem esse manto? Vocês vão estar merecendo, velho, pra isso. Então já faz a fila aí, pode pegar aqui. Ai, meu Deus! Calma aí, calma. Volta lá na garagem e vem de novo. Volta lá na garagem e vem de novo, pra mim com a musiquinha, tá ligado? Não, calma. Deixa todo mundo trajar, né, amigão? Eita. Ó, vamos fazer a filmagem, então. Pra tirar o carro. O que é isso? Você tá cortando fila? Não, não, não. Você jogou seis, fodeu. Não consegue, não. Nossa, mano. É masculino. Joga de um em um. Que? Menor pecinha. Calma. Feminino. Boa. Feminino aqui, ó. Pega aí o feminino. Feminino aí, ó. O feminino tá colocando no chão aí, viu, galera? Não tenho espaço. Cheguei o feminino aqui. Ai, meu Deus. Vai, mano. Veste isso, velho. Veste isso, velho. É verdade. Por que não tem espaço? Tem espaço!